Ah, perde dano ainda velho, perde, e eu te respondi, não me mata não, não me mata não Oh, não, partiu, coxete, aqui atrás, vai gerar Warmb ainda, opa Nessa fase, não tem isso, não dá, era rara Essa é uma falta, Pastor E o alcance pô É, pelo que ela tem um alcance bom e tipo Não, aí não A ST também tá exagerando o alcance que eu posso ter, né Ah não CMG CMG de novo, por Deus Se você tá levando na cabeça era o Crisol O que acontece, pô? Você tá voltando Você queria ser o... o rendeu Crisol Tá bem, meu mano, segura a... passa aí Pera aí Estou estudando aqui o mapa, geometria Pera, o negócio literalmente não mexe, meu Não dá miseria Meu Deus, quanto Snap Aí, estudando geometria de novo Pera aí Pera aí Ah, é o alcance Aí, fodeu Caralho, ele só tem snapper no time, cara Que isso, velho Que isso, velho Toda hora tem, tipo, duas lanternas vermelhas olhando pra mim, velho Tadã Tadã Testando a luz É, testando a última partida, só que eu não gravei, então Estamos de novo Mas tá legal até de usar Segura a gente Ah é, foda Cara, olha onde o cara tá de sniper, véi Nossa, é Gil Ah, porra Caralho Eu não queria conversar com você, não vou ver Essa escada que eu não sobe doido Boa ultimate Vamos aqui Mano, eu snapei o cara Agora sim eu confiei na 12 Rapaz Acho que eu nunca vi a minha 12 matar de tão longe Caralho, a Liedro meceu no meio da gunfight, véi Certeza É, volta No Opa Dei dano Dei dano de novo Coitado do cara O cara deve ter entrado em espelho, véi Vendo tanto tiro chegando nele Ah não, véi Deixa aqui no zap na partida Ah não Ah é, foda O cara ficou puto comigo Certeza que esse cara ficou puto comigo Valeu, descei até mais A distância que pegou tira Cara, normalmente não é pra funcionar assim, véi Mas eu aceito Pode continuar assim Outilmente Cara, esse aqui tá muito bom Sem medo Ah, cadê esse orbe Caralho, o engraçado é que não tá deixando em voar, deixa eu ver a arma Logo lá, zó De dash Acertei o cara ainda Tá que pega Você não explodiu Eu estou morto ou não Ai, Deus do céu Ai, Deus do céu Ai, Deus do céu Segunda vez que esse cara vem ali É, foda Não tanca a voz em pedaço Precursora É, eu já gravei um vídeo com ela Pô, mano Vai tirar mais alguma vez em mim? Viu? Isso que veio errado, mano Muito errado Isso aí Ok Flint Pra aqui Flint Para nada Boa Caralho Beleza, né? Ai, não A base, tá nel fada atualmente Não sei se é Mas eu vou te falar que isso aqui tá matando Não, mas isso aqui tá matando, véi 35 Outro foi 42 45 Valeu, valeu, valeu O que é isso aqui tá matando